Hoje eu vou compartilhar três maneiras de atrair instantaneamente uma pessoa específica para a sua vida, usando a lei da atração. Essa técnica é muito poderosa e não é encontrada em nenhum outro lugar. Quando você começar a aplicar essa técnica vai ser como se tudo fosse mágica. Ela vai mudar tudo para você, mas vai mudar tudo porque vai acelerar todo o processo de cocriação. Portanto, mantenha sua mente aberta para absorver todo o conhecimento que eu vou compartilhar hoje. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de explicar as três técnicas, eu preciso comentar uma coisa. Muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar aquilo que desejam, não porque elas não podem, mas porque o seu motivo ou o seu porquê não é grande ou suficiente. Pense o seguinte, se eu pedir para uma pessoa levantar todo dia às cinco da manhã para ir na academia, apenas para emagrecer e ter mais saúde para emagrecer e ter mais saúde, talvez ela diga Ah, eu não consigo, é muito difícil, eu preciso dormir mais um pouquinho. Mas, se um indivíduo colocar uma arma na cabeça dessa pessoa e disser que se ela não levantar às cinco da manhã para ir na academia, ele vai atirar na cabeça dela. Eu acho que nessa situação a pessoa vai passar a levantar pontualmente às cinco da manhã. Quando você tem um motivo grande o suficiente, você dá um jeito de sair da situação, é ou não é? Se o seu motivo ou o seu porquê não for grande o suficiente, você não vai ter a energia emocional necessária para tomar uma atitude. A emoção é a energia em movimento. Se a situação for realmente grave, como uma ameaça iminente, você vai se mexer. Agora que você entendeu isso, eu vou explicar as três formas de atrair uma pessoa específica para a sua vida. Pode ser um pretendente, um amigo, um cliente, qualquer pessoa. O mais importante aqui é ser específico com o que você quer, porque as técnicas que eu vou compartilhar são muito poderosas. Se você não for específico, pode acabar atraindo não só o que você deseja, mas também o que você não deseja. É crucial direcionar a sua intenção para evitar resultados indesejados. A clareza é fundamental. Então, prepare-se para aprender algumas táticas poderosas que vão transformar sua vida. Vamos para a primeira técnica. Visualização. Você pode praticar a visualização de manhã e antes de dormir, que é quando a sua mente está mais calma e sintonizada com o universo. Feche os seus olhos nesse momento, de manhã ou antes de dormir e visualize a pessoa que você deseja atrair, como se ela já estivesse na sua vida. Ative os seus sentidos durante a visualização. Veja, ouça a voz dela, toque nela, sinta como se isso já estivesse acontecendo agora. Quanto mais realista e mais emotiva for a sua visualização, mais poderosa ela será. Lembre-se que a emoção é fundamental. A segunda tática é a do espelhamento. Entenda que tudo ao seu redor é um reflexo de você mesmo, tanto o bom quanto o ruim. Se você desejar atrair alguém com características específicas, seja você a pessoa com essas características. Se você busca amor, seja amoroso. Se você busca alguém ativo, seja você uma pessoa ativa. Tudo que você vê em outras pessoas é um reflexo de você mesmo. Então olhe para dentro de si mesmo e veja se você está alinhado com o que você deseja atrair. Veja o que é que você precisa mudar e haja de acordo com isso. A terceira tática é a atração através do serviço. Se você desejar algo, ajude alguém a alcançar esse mesmo objetivo. Por exemplo, se você busca amor, ajude alguém a encontrar o amor. Se você quer um cliente, ajude outra pessoa a ter um cliente. Isso funciona porque você está colocando a sua energia naquilo que você deseja, mas não com apego. Quando você ajuda alguém a atingir um objetivo, você solta a sua necessidade pessoal. Isso permite que o universo trabalhe em seu favor, trazendo o que você deseja. Essa dica de se colocar a serviço é fantástica. Ela pode desbloquear muita coisa na sua vida. Coloque-se a serviço para ajudar outras pessoas. Você vai ter um retorno muito positivo. Não necessariamente da pessoa que você ajudou, mas do próprio universo. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu atraio a energia de... E coloque qual é a energia que você quer atrair. Eu atraio a energia do amor. Eu atraio a energia do sucesso. Eu atraio a energia do dinheiro. Eu atraio a energia da minha alma gêmea. Escreve o que você quer atrair nos comentários. Quero aproveitar aqui para agradecer aos alunos do treinamento Mestres do Universo. Testemunhar o crescimento pessoal e a evolução de cada um é algo inspirador. A lei da atração, como vocês sabem, é sobre manifestar os nossos desejos e sonhos. E vocês provaram ser mestres nisso, aplicando os ensinamentos do curso com entusiasmo e persistência. Cada história, cada vitória reafirma a força que reside dentro de nós para criar a realidade que nós desejamos. Esse não é apenas um treinamento, mas sim é um conjunto de pessoas que está buscando o melhor para si e para o mundo. Vocês não são apenas alunos, mas são co-criadores dessa jornada para se tornar um mestre do universo. Continuem a sonhar grande, a acreditar fervorosamente e a manifestar tudo aquilo que desejam. Obrigada por serem uma parte tão especial do treinamento Mestres do Universo. Continuem brilhando e atraindo maravilhas para suas vidas. Se você ainda não é aluno, eu te convido a clicar no link que está na descrição do vídeo e a fazer parte desse treinamento. Aqui no canal, eu também já trouxe centenas de vídeos gratuitos para você aproveitar. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista gratuita de conteúdos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até!